O Pauleta e o Guilhalla aos 34, uma jogada de insistência de Benny McCarthy, após um excelente toque de Derley, o Porto fixa o resultado. O sul-africano, parou-se com alguns obstáculos e até com alguma resistência, mas só descansou com o golo. 2-0 favorável ao futebol do Porto, no final do estágio de pré-temporada que decorreu no estrangeiro.